Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite nós vamos orar e a oração vai chamar a atenção do Senhor, porque não existe nada que nos leve até Deus, a não ser o nome do Senhor Jesus em primeiro lugar e depois a oração. E nós estamos agora na maior corrente de oração do mundo. Você que já é minha ovelha querida e você que está chegando aqui pela primeira vez, não cai uma folha seca de uma árvore sem a permissão do Altíssimo. Você só está aqui porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Eu quero que todos preparem um pão, preparem um pão e também preparem um copo d'água, porque no final da oração eu vou apresentar a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? E Ele vai te fortalecer. E hoje é muito importante, se você não tiver o pão, está entrando aqui hoje e não sabia, não tem problema, pelo menos a água. Hoje vai ser muito importante ter esses dois elementos para eu consagrar. Glória a Deus! Eu quero que você, logo no começo, quem não é inscrito, escrita, se inscreve agora, não paga nada, é gratuito, mas para que você possa receber as próximas orações, você precisa se inscrever, tá? É só clicar na palavra inscrever-se, que está aqui embaixo, letras vermelhas. Aperte, só isso, tá bom? Então, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Eu estou com a Bíblia aqui, a palavra de Deus, e antes de eu entrar aqui para orar, o Espírito Santo me entregou essa palavra para entregar para as ovelhas, os filhos, as filhas de Deus, que estivessem aqui tomando posse desta oração. Você que está agora ao vivo, 18 horas e 2 minutos, e você que me acompanha em outro momento da noite, ou até em outro dia. Glória a Deus! Você que está agora ao vivo em nossa rotina espiritual. Olha o salmo que se apresentou para essa oração. O salmo 27, exatamente, no versículo 13 e no versículo 14. Foi o salmo que se apresentou para mim, antes de eu entrar aqui para orar. Diz assim, ovelha querida, eu creio, eu creio, fala com o bispo aí, eu creio. Olha o que eu vou te falar. Vou ler o restante, mas olha o que eu vou te falar. Para o milagre acontecer, para a transformação acontecer, para acontecer toda a mudança de cenário, não é preciso que outras pessoas creiam por você. Ainda que ninguém acredite, e não precisa que elas acreditem. Só precisa que você acredite. Você entendeu? Ainda que outras pessoas não acreditem na mudança, na transformação, não acreditem na mudança de cenário, não precisa. Deus não depende da fé de outras pessoas para cumprir os propósitos que ele tem na sua vida. Deus só precisa que você creia. Você crendo, ele não precisa de mais nada. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus que desce aqui agora. Aleluia! Não precisa que ninguém acredite, só você. Lembra que quando o inimigo tocou em Jó, que colocou Jó doente, enfermo, tirou tudo de Jó, o que foi que a esposa de Jó falou para ele? Ela olha para ele e diz, você ainda mantém a sua integridade a Deus? Depois de tudo que você perdeu, amaldiçoa seu Deus e morra. Mas Jó disse, você fala como uma louca. Eu creio que o meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra. Então, ela não acreditava, mas Deus não precisava da fé dela. Para Deus mudar a sua vida, Deus não precisa da fé de ninguém, só da sua fé. Só precisa que você creia. Olha o que Davi diz, olha o que Davi diz. Esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. Olha o que diz Davi. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que ele quis dizer? Eu estou todo arrepiado aqui. Sabe o que ele quis dizer? Eu creio que antes de eu morrer, eu verei o reboliço de Deus na minha vida. Eu creio que eu não morro sem ver o agil trabalhar de Deus. Quando ele fala terra dos viventes, ele quis dizer isso. Eu creio que eu não morro, não morrerei. Já viu aquela canção? Não morrerei. Acho que é Marquinhos Gomes, se não me engano. Enquanto há promessa, não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre, não. Não desiste, não. Tenha fé, a fé de Abraão. Lembra dessa música? Então, é a mesma coisa que está escrito aqui. Eu creio que eu verei a bondade. Eu estou todo arrepiado aqui, ovelha querida. Meu Deus. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agora, olha o detalhe. Olha o segredo. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo. O contrário do ânimo é o desânimo. Satanás sabe que você tem promessa. O inimigo sabe que você tem promessa. E quando o inimigo olha para alguém, ele vê estampado na face da pessoa. A palavra promessa, ele luta. Ele se levanta para querer desanimar. Para querer colocar dúvida. Para querer colocar desespero, tristeza. Mas a palavra que se apresenta para ti nesta noite é Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Fortifique o seu coração. Você não morre sem ver o agir. Você não morre sem ver o trabalhar. Você não morre sem ver o reboliço de Deus na sua vida. Você não morre sem ver o agir de Deus. Escreve aqui embaixo, minha ovelha querida. Escreve assim, seu primeiro nome e a frase. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Quando as minhas ovelhas queridas, amadas, do meu coração, que eu amo. Que sempre me marca nos stories do Instagram. A frase é essa também, viu? Eu creio que verei a bondade do Senhor. Pode escrever aí. Escreve seu primeiro nome e essa frase. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Você não morre sem ver a promessa se cumprir. Você não morre sem ver o agir, o trabalhar do Todo-Poderoso na tua vida. Você crê? Você toma posse? Quando eu estou falando aqui, se apresenta o nome para mim. Ângela. Se apresenta o nome para mim. Ângela. Eu vejo uma chave que vira. Essa Ângela está me assistindo. Eu vejo uma chave que vira. Eu vejo uma chave que vira. Para você entender que é Deus falando na tua vida. Existe um processo. Existe um processo que está travado. Deus manda te dizer. Eu vou liberar. E através dessa liberação. Eu trarei a vitória na área financeira para a sua vida. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Você não morre sem ver o milagre. O desatar de Deus na sua vida. Na tua história. Vai escrevendo aí. Agora eu vou falar de novo. Você que está aqui pela primeira vez. Não me conhece. Muito, muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu não falo de religião aqui. Eu falo de Deus. Eu sou Bispo de uma igreja. Mas apesar de eu ser Bispo de uma igreja. Para você ver que minha intenção não é levar você para uma igreja. Malmente eu falo aqui o nome da minha igreja. Você já reparou? Já observou? Porque a minha intenção não é levar você para a placa de uma igreja. A minha intenção é falar de Deus para você. Deus me colocou aqui para isso. A minha missão. Não é falar de templos. Não é falar de religião. É falar de Deus. Então você pode ser católico, espírita, candomblesista, evangélico. Ou não ter nenhuma religião. Você é filho, filha de Deus. Amém? Quero que você se inscreva. Como eu disse, não paga nada. É gratuito. Mas para você receber as próximas orações. Tem que se inscrever. Aqui embaixo tem a palavra inscrever. Sem letras vermelhas. Clique. Quando você clicar vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. Logo depois a palavra todas. Você clica. Aí todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo. O YouTube vai mandar uma mensagem gratuita para você. Amém? Então se inscreva. Eu quero dar também uma direção a minhas ovelhas. Você que já é minha ovelha mesmo. Do YouTube aqui. A Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu acho. Tenho certeza. Acho não. Eu tenho certeza que você já viu. Que o seu bispo dá vida por vocês. Quando eu digo dá vida. É fazer o melhor. É sacrificar. Independente da minha luta. Do meu dia a dia. Que é muito corrido. Estou aqui com vocês. Tem dias que eu nem durmo. Porque meus compromissos são. Meus compromissos. Como eu cheguei de Fortaleza. Inclusive. Um beijo e um abraço para as ovelhas que tiveram comigo. Na visita do profeta em Fortaleza. Cheguei de Fortaleza. Em São Paulo. Duas da manhã. Cinco da manhã já estava na oração. Sete da manhã estava no primeiro culto. Aí dez da manhã estava no segundo culto. Eu sei que depois disso ovelha querida. Eu apaguei. Estava muito cansado. Eu sei que eu dormi. Que só fui acordar antes da oração. Das dezoito horas. Então assim. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Como diz a palavra. Mas a Bíblia diz que a ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor. E eu sou o seu pastor. Deus está tocando o meu coração para falar isso para você. Antes de domingo. Antes de domingo. Tem alguém que está ao seu alcance. Que não está no meu alcance. Você está no meu alcance. Por isso que eu falo contigo. Mas tem alguém que não está ao meu alcance. Mas está o seu. Porque você pode falar com essa pessoa. Antes de domingo. Você tem que trazer uma pessoa para a maior corrente de oração do mundo. Que é essa aqui. Antes de domingo. Você vai escrever pelo menos uma pessoa aqui no canal. E vai dizer. Eu quero que você esteja. Você vai começar a colocar até o nome dela aqui. Coloca o nome de algumas pessoas aqui. Para a oração das dezoito horas. E você vai. É uma missão que o Espírito Santo está te dando. Antes de domingo. Você vai escrever uma pessoa aqui no canal. Vai trazer alguém. Para a maior corrente de oração do mundo. Deus vai te dar. Muito mais do que aquilo que você pede. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você acredita nisso? Então você vai fazer isso. Antes de domingo. É uma missão. Você vai escrever alguém. E trazer alguém para a maior corrente de oração do mundo. Amém minha ovelha. Eu já vou orar. Antes de eu orar. Deixa eu falar isso aqui. Deixa eu falar isso aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Acho que eu não vou achar aqui. Eu acho que eu acho. Eu acho que eu acho. Olha. Deixa eu ver aqui. É rápido minhas ovelhas. Tenha calma com o seu bispo. Achei. Eu quero mandar um abraço para a equipe do PA de Monte Gordo. A Jacira. A Miralva. A Célia. A Júci. A Dani. A Alda. A Aline. A Kézia. A Núbia. A Marcela. A Adriana. A Ione. A Mara. O Tel. A Carol. A Tereza. A Diva. A Letícia. A Rosângela. Enfim. Eu quero mandar um abraço para a Jacira e toda a equipe dela aí do PA do Monte Gordo. Segurança. Médicos. Enfermeiros. Técnicos. A recepção. As pessoas que trabalham aí nesse lugar dando a vida para salvar outras vidas. São minhas ovelhas. E eu soube que eu estou sabendo que vocês param aí para ouvir a oração no YouTube. Um beijo. Um abraço. Deus abençoe a todos que me acompanham. Viu? Agora eu vou orar por cada um de vocês. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito de Deus vai entrar com providência. Vai abençoar. Vamos orar? Isso. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Creia. Você verá o agir de Deus, ovelha querida. Vamos orar agora. Prepara o pão e a água aí. Não esqueça. Meia noite. Vamos estar juntos em nossa rotina espiritual. Tá bom? Tá certo? Vamos orar. Antes, o recado para os ovelhas de Aracaju. Estou recebendo muitas mensagens. Meu bispo, você não vem mais aqui e tal. Não vem mais aqui e não abandone a gente. Eu nunca vou abandonar vocês. O problema é que eu quero muito ir em Aracaju fazer um culto. Mas sabe o que está acontecendo? Toda vez que tem um culto aí que o pastor está fazendo, está indo o fiscal olhar. Se eu que estou fazendo, um fiscal vai lá olhar. Parece que é perseguição. Eu não quero acreditar que é isso. Mas até parece que é. Entendeu? Aracaju, Aracaju, Sergipe é o menor estado. Mas, pelo menos para a igreja. Eu não estou conseguindo fazer culto. Porque eu sei que eu tenho muitas ovelhas em Sergipe. Mesmo com senha. Eu já conheço minhas ovelhas. Eu sei que vai ter ovelha que não vai pegar senha. Vai querer ir. Vai ter aquela aglomeração que teve da última vez. Eu conheço. Sei que minhas ovelhas têm uma fé muito grande aí. Mas eu estou evitando o dinheiro em Aracaju. Porque o pastor de lá disse. Bispo, todo culto que eu faço, vem um fiscal aqui olhar se é o Senhor. Então, assim, eu peço. Eu peço, encarecidamente, as autoridades de Aracaju. Que olhem também para essa situação. Porque as ovelhas querem que eu faça culto. E eu quero fazer culto. Mas, eu espero que não venha a ser uma perseguição. Eu espero que vocês nos ajudem. Nos ajude, nos libere. Para que nós venhamos fazer culto aí. Claro, com senha, com distanciamento. Mas, eu estou deixando o dia aí. Pelo que eu estou ouvindo. Está chegando aqui. Então, eu espero que as autoridades de Aracaju. Que sempre nos receberam bem. Olhem direitinho e nos libere. Para que nós venhamos fazer culto aí. Em nossa querida Aracaju. Tá bom? Um abraço, minhas ovelhas. De Aracaju e de Sergi. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Nesse momento de oração. Na oração da viração. Na oração das 18 horas. Pai, eu quero pedir ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar teus filhos, tuas filhas. Como diz a tua palavra, Pai. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Na terra dos viventes. Sua filha não morre. E seu filho não morre. Sem ver a promessa a se cumprir. O trabalhar do Senhor em suas vidas. Dá-te depressa, Pai, em socorrer. Fortalece. Fortalece. Como diz aqui a tua palavra. Fortifique o seu coração. Pai, que esse pão. Para quem tem o pão. Que essa água. Para quem tem a água. Venha ser agora consagrados. Venham ser consagrados. Como elemento de fortalecimento. Para meu Pai, quando eles beberem, comerem. O coração deles se fortifiquem. E todo desânimo desapareça. E eles têm um bom ânimo. Para tomar posse das promessas do Senhor. Levante uma de suas mãos. Diga assim, eu creio. Feche os seus olhos. Diga, eu creio. Que verei a bondade do Senhor. Na terra dos viventes. Olhe assim comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E quem crê diga amém. Diga a glória a Deus. Amém, ovelha querida. Com calma. Como um pedacinho desse pão. Como um pedacinho desse pão. E depois beba um pouquinho dessa água. Vamos lá. Um pedacinho do pão. Beba um pouquinho da água. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para uma ovelha. Agora não lembro o nome dela. Ela mandou um áudio. Por um amigo nosso. Chamado Charleston. Minha ovelha de Brasília. Minha ovelha querida. Que Deus te abençoe. Viu? Em breve vou estar em Brasília. Fazendo a visita do profeta. Eu até mandei. Eu até mandei o áudio. O áudio por ele. Do seu salmo da sua vida. Viu? Glória a Deus. Um abraço. Minhas ovelhas de todo o Brasil. E mundo. Glória a Deus. Um dia Deus vai me dar a oportunidade. De estar com cada uma das minhas ovelhas. Deus vai marcar esse encontro. Eu quero que você agora. Está debaixo da bênção. Debaixo da unção. Compartilhe. Esta oração com 33 pessoas. Que é o número de Jeová Jiré. Amém? E não esqueça. Antes de domingo. Alguém. Através de você. Precisa entrar aqui na maior corrente. De oração do mundo. Você vai escrever uma pessoa. Tá? E quando você fizer isso. Pode dizer para Deus. Senhor. Recebe essa vida. Está nas suas mãos. Agora. Você vai trazer. Resgatar uma pessoa. Para a maior corrente de oração do mundo. Meia noite nós voltamos. Viu? Velha querida. Ó. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Jiré te abençoe. Seu bispo te ama muito. Um abraço. Deus. Que Deus e o Senhor.